Bom, devido a essas mudanças no clima, aqui no município de Rolim de Moura vai se iniciar a campanha do agasalho. Uma campanha que é voltada para essas pessoas em situação de rua. A gente vai conversar com a Sônia Chaves, que é a diretora aqui do CREAS, que vai explicar um pouco mais sobre essa campanha e a partir de quando que já vai estar ativa aqui no município. Sônia, uma campanha devido a essa mudança no clima, que pegou muitas pessoas aí desprevenidas, principalmente quem vive em situação de rua. Sim, apesar da nossa região ser bastante quente, quando chega essa frente fria, as pessoas que estão em vulnerabilidade, elas têm a tendência a sofrer mais, porque estão expostas ao vento e nos locais onde elas estão, não tem tanta proteção. Com isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CREAS, juntamente em parceria com a OAB, lançamos a campanha para arrecadar o agasalho e para atender essas pessoas, para cuidar delas, porque dentro de casa nós já estamos sentindo, imagina as pessoas que estão nesse processo de vulnerabilidade, essas pessoas que estão em situação de rua. O que a pessoa quiser doar é agasalho, cobertor, e nós estamos com os pontos de coleta, que são lá na Secretaria de Assistência Social, aqui no CREAS e na sede da OAB, a subseção Rolim de Moura. Caixa de Assistência dos Advogados de Rolim de Moura. A Apoliana, que sempre está colaborando com essas campanhas, eles são muito parceiros da Assistência Social, eles já fizeram outras campanhas onde arrecadaram produtos de higiene pessoal. A partir de quando que as pessoas já podem procurar vocês aqui para fazer essa doação? Então, a campanha foi lançada esse mês de maio e junho, das 8 às 12, nesses pontos no qual foi citado, que estão sendo realizadas as coletas. Agora, se a pessoa que não quiser doar o agasalho, mas quiser doar um dinheiro que também será bem-vindo, como é que vai ser essa situação também, Sônia? Não, a doação é só que está em questão do agasalho mesmo. Geralmente nós, alimentação, porque tem pessoas que doam também marmitex, levam para eles lá na rua. Às vezes, a gente faz essa ponte com a sociedade, liga, olha, eu quero doar alimentação. Porque o trabalho da Assistência, nós oferecemos o atendimento, o serviço sócio-assistencial, de monitoramento, monitora eles, oferece o serviço para a casa de acolhimento. Só que como eles estão com os seus vínculos, tanto social como familiar, rompidos ou fragilizado, então é difícil a aceitação deles irem para a casa de acolhimento. Às vezes, eles vão, eles ficam um dia, mas depois eles voltam para a rua novamente. E aí, semanalmente, o CREAS, que tem a função de oferecer esse serviço, ele faz as abordagens duas vezes na semana, oferece o serviço e oferece o serviço, às vezes, café da manhã, roupa, sempre de acordo com a necessidade. Faz o monitoramento, verifica a necessidade naquele momento, e aí nós vamos oferecendo de acordo com a necessidade dessa demanda.